Olá Jonas, olha, hoje o assunto é espiritualidade, estamos precisando de muita oração nesses tempos de pandemia. O Nelson está aqui com a gente, ele é um dos nossos coordenadores do Terço dos Homens aqui em Pato Branco. E hoje à noite, claro com todas as restrições, né Nelson, um público menor, mas como é que está funcionando o Terço dos Homens na Capela São José Operária aqui em Pato Branco? Nós do Terço dos Homens na Capela São José, Bairro São Cristóvão, eu sou o coordenador do Terço e também do Conselho Econômico, viemos aqui convidar todos os homens da nossa comunidade, enfim, de Pato Branco, quem quiser participar, toda quarta-feira, às 19h30 nós temos o Terço dos Homens. E assim é sempre uma participação muito bonita dos homens, não é? Porque o pessoal fala, homem não gosta de rezar às vezes, né, em público, mas é mentira, está funcionando muito bem e só não é maior o público por causa da pandemia. Exatamente, Beto, graças a Deus, graças a São José, nós estamos com o Terço ali na comunidade de São José há cinco anos e graças a São José novamente, todas as quarta-feiras, às 19h30, sempre respeitando a vigilância sanitária, todos os protocolos, álcool gel, máscara, distanciamento, nós temos rotatividade de 22 a 38 homens por quarta-feira. E só complementando, Beto, e a todos, como é o ano de São José, este ano, que foi instituído pelo nosso Papa, esse ano em comemoração a São José, nós estamos, inclusive na frente, a gente vai conversar, nós temos uma novena preparada a São José, justamente em respeito e como foi determinado pelo nosso Papa, é o ano de São José. Perfeito. Então está aí um momento de oração de espiritualidade da nossa comunidade, protagonizada pelos homens. Jonas.